Segura, neném! Começo com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite você não vai acabar sozinha Amor, eu sempre estive Sozinha, eu não mais me tornei Até me conhecer Se agora você me escolhe Como deixar eu sozinho? Como deixar eu sozinho? Você não sabe o quanto eu quis Se abraçar, tocar teus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor por você é demais Amor, eu sempre estive 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 E agora você me escolhe Como deixar eu sozinho? Como deixar eu sozinho? Eu sempre estive 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 E agora você é demais Eu sempre estive Obrigado.